Meu Deus, eu pego e eu morro! Vamos lá então, boi caprichoso com o C4 da manhã. Eu passo o meu amor porque eu gosto do meu boi, eu passo mil palminhas, bato palmas pro meu boi, cada vez é do seu, tudo é maravilhoso, e visto a minha tribo que eu sou do caprichoso, eu entrego meu marido, meu braço, meu chegado, e na minha bora eu também te sinto enralgada, eu passo para o mundo, eu canto gato, eu passo para o mundo, eu me sinto orgulhoso, eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, eu passo o meu tempo porque eu gosto do meu boi, eu passo mil palminhas, bato palmas pro meu boi, cada vez é do seu, tudo é maravilhoso, e visto a minha tribo que eu sou do caprichoso, eu entrego meu barato, meu braço, meu ligado, e na minha bora eu também te sinto enralgada, eu passo para o mundo, eu canto gato, eu canto gato, eu canto gato, eu me sinto orgulhoso, eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, Eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, Eu tenho todo o amor, na alegria do povo eu vou, no caprichoso da padeirada. Eu sou da terra cumbá, das águas barrentas do rio-mar, e sustenta a nação do meu boi, eu faço do meu padeirada. Eu faço do meu boi, 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 Eu sou da terra do mar Nas águas barrentas do rio mar E sustentando o rio mar Aê, palmas pro Boi, cabichudo! Eu tenho todo o amor A alegria do povo eu tô Nunca tem chudada a virada Eu sou da terra do mar Nas águas barrentas do rio mar E sustentando o rio mar Pistou na linha, agradeceu Palmas pro C4 Agora uma pose coletiva, tá bom? Depois a gente vai fazer as outras poses Muito bem, então Essas crianças não vão sair daqui Da lateral do palco, tá bom? Vai ser bastante rapaz Mas não vai fazer as outras poses Pelo jeito Aê! 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 A eomãe! Aê! 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 Essas crianças não podem ser entregues aos pais, elas vão ficar lá embaixo, tá bom? Fica aqui dentro, ali na lateral do palco. Agora nós vamos convidar as crianças do seco.